O que é que tá? Olha aqui os carros tudo parado O navio perdeu o controle Caralho, aqui onde eu caminho Aqui não tá passando nem carro Caraca, meu irmão Olha aqui onde a gente caminha aqui, ó Olha o navio, ele tá girando devagar Ele tá girando devagar Inacreditável, meu irmão, olha aí Navio enorme Agora que ele tá conseguindo voltar lá pra trás Os carros vão começar a passar agora Olha ele aqui Gente do céu, eu nunca vi isso Tá todo mundo filmando aqui, ó Neve tirando foto e o caraca, ó Caraca Olha aqui o bichão Olha Caraca, meu irmão O navio perdeu o controle Olha Olha